Boa noite, Daniele. Boa noite a você que está assistindo o Jornal da Peripê. Hoje começa a previsão com a participação da telespectadora Maria Eduarda, que registrou o pôr do sol diretamente do conjunto Lourival Batista, localizado na capital sergipana. Para esta quinta-feira em Sergipe, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado em todo o estado, ou seja, no leste, agreste e sertão sergipano. Agora vamos saber as temperaturas em algumas cidades do estado. Em Aracaju, máxima de 30 e mínima de 23 graus. Em Cristinápolis, máxima de 28 e mínima de 22. Em Porto da Folha, máxima de 34 e mínima de 21. E na cidade de Neópolis, a máxima será de 33 e mínima de 23 graus. Amanhã a gente volta com mais informações do tempo. Até lá!